Desce especialmente pras novinhas, descendo o litrão de uísque, papai Desce, desce no litrão, desce, desce no litrão Vai novinha, vai descendo até o chão Desce, desce no litrão, desce, desce no litrão Vai novinha, vai descendo até o chão Sem cabeça, menina, que se explora de desejo Ela chega na pisada, vira logo atração Fica toda sonhadinha, chamando minha atenção Com dedo na boquinha, roidazinha até no chão Ela não gosta de latinha, ela só gosta de litrão Ela chega na pisada, vira logo atração Fica toda sonhadinha, chamando minha atenção Com dedo na boquinha, roidazinha até no chão Ela não gosta de latinha, ela só gosta de litrão O litrão envaziou, ela ficou assanhadinha Colocou ele no chão e foi mexendo a bonita O litrão envaziou, ela ficou assanhadinha Colocou ele no chão e foi mexendo Agora é a hora da novinha botar o litrão de lisque no chão Vem por cima, descendo com som do paredão assim ó Desce, desce no litrão, desce, desce no litrão Vai novinha, vai descendo até no chão Desce, desce no litrão, desce, desce no litrão Vai novinha, vai descendo até no chão Olha que desce, desce, desce no litrão, vai novinha, vai descendo até no chão Desce, desce no litrão, desce, desce no litrão, vai novinha, vai descendo até no chão Ela chega na pisada, vira logo atração, fica toda sonhadinha, chamando minha atenção Com dedo na boquinha, roda assim, dá até no chão, ela não gosta de ladinho, ela só gosta de litrão Ela chega na pisada, vira logo atração, fica toda sonhadinha, chamando minha atenção Com dedo na boquinha, roda assim, dá até no chão, ela não gosta de ladinho, ela só gosta de litrão O litrão envaziou, ela ficou assonhadinha, colocou ele no chão e foi mexendo a bondinha O litrão envaziou, ela ficou assonhadinha, colocou ele no chão e foi mexendo Agora é a hora da novinha, botar o litrão de whisky no chão Vem por cima, desce no bolsão do paredão, assim ó Eu desci, desce no litrão, desci, desce no litrão Vai novinha, vai descendo até no chão Eu desci, desce, desce, vai descendo até no chão Eu desci, desce no litrão, desce no litrão, vai novinha, vai descendo até no chão Esse é Maurício Carvalho, meu Deus, é claro Eita, SESC! Eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha, ela fica na ponta Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha, ela fica na ponta Eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha, ela fica na ponta Mas ela aqui que ela para, ela acaba, ela abre, ela fecha, ela pira Alô, Cássio do Paredão, história mais aí, menino Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha, ela fica na ponta Mas ela quica, ela para, ela tapa, ela abre, ela fecha Esse é o Zingado mais gostoso do meu Piauí, legal Alô Mirinha Cabelos Simbora, esse é o Zingado de Desejo ao vivo Minha vizinha se chama Paula Essa coleira aí viaja pra caralho Foi fazer compra em Nova York e também no Paraguai É demais essa menina Até na China ela vai Tudo que você quiser Paula traz, Paula traz, Paula traz É pra homem, é pra mulher Paula traz, Paula traz, é Paula traz Um certo dia ela viajou Foi fazer compra na Coreia e no Japão Trouxe de lá um bobozinho Que parecia um furacão Ele pulava e gritava E cantava esse refrão Tudo que você quiser Paula traz, Paula traz, Paula traz É pra homem, é pra mulher Paula traz, Paula traz, é Paula traz É tudo que você quiser E Paula traz, Paula traz, Paula traz É pra homem, é pra mulher Paula traz, Paula traz, é Paula traz Minha vizinha se chama Paula, é sacoleira e viaja pra carai Foi fazer compra em Nova York e também no Paraguai É demais essa menina, até na China ela vai e tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás, é pra homem, é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás No certo dia ela viajou, foi fazer compra na Coreia e no Japão Trouxe de lá um robozinho que parecia um furacão Ele pulava e gritava e cantava esse refrão Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás, é pra homem, é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás, é pra homem, é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás, de tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás, é pra homem, é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás Se explora de desejo, ao vinho, bota pra pisar, menino Salve, Loura Paulinha Ah, caralho, que se explora de desejo, a pisada mais swingada Venha, venha Foi minha ex-mulher quem botou feitiço em mim Agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo Agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-mulher quem botou feitiço em mim Agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo Agora eu tô assim, agora eu tô assim Antigamente eu vivia liberado, só andava perfumado com o perfume do bom Entrou de esquina, arrumava uma mulher e saia pra dar rolé no carro curtindo o som Por causa dela só ando desarrumado, só que me deu curado por causa de uma mulher Lá no bebinho, coração apaixonado a pé e desarrumado porque ela não me quer Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Antigamente eu vivia liberado, só andava perfumado com o perfume do bom Entrou de esquina, arrumava uma mulher e saia pra dar rolé no carro curtindo o som Por causa dela só ando desarrumado, uns quatro pneu curado por causa de uma mulher Ando bebendo o coração apaixonado, até é desarrumado porque ela não me quer Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-mulher que voltou feito sem mim, agora eu tô, eu, eu, eu tô assim Vivo bebendo cachaça e todo dia eu tô bebindo, agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-muleque, eu tô feito sem mim Agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachace todo dia, eu tô bebindo Agora eu tô assim, agora eu tô assim Foi minha ex-muleque, eu tô feito sem mim Agora eu tô assim, agora eu tô assim Vivo bebendo cachace todo dia, eu tô bebindo Agora eu tô assim, agora eu tô assim Assim desmantelada hein mamãe Bora curtir Isso é explota, deseja, mate, deseja, não basta Isso é Mariscavalho, espetado, negão Ei, menino, depois da onda do vizinho chato, agora é a onda do vizinho fofoqueiro Mariscavalho, mestre, pera, porra O meu vizinho é fofoqueiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira O meu vizinho é fofoqueira, é fofoqueiro, é fofoqueiro Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira O meu vizinho é fofoqueiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira Não posso ligar o som, que ela fica incomodada Se eu pego o celular, ele fica incomodado Não posso ligar o som, que ela fica incomodada Se eu pego o celular, ele fica incomodado Mas eu falei pra ele que ele não se muda, se tiver incomodado que se mude Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira O meu vizinho é fofoqueiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira O meu vizinho é fofoqueiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Não posso ligar o som, que ela fique incomodada Se eu pego o celular, ele fica incomodado Não posso ligar o som, que ela fique incomodada Se eu pego o celular, ele fique incomodado Mas se eu for lembrar eles, que eles não se lute, que vem incomodado é que se mude Mas se eu for lembrar eles, que eles não se lute, que vem incomodado é que se mude Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira, é fofoqueira O meu vizinho é fofoqueiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira Minha vizinha é fofoqueira, é fofoqueira Quando eu andava bem a gatinha, não me queria Eu tô de cinquentinha, é queda todo dia A minha cinquentinha é melhor que a pop 100 Eu vou pra onde eu quero e não digo nada a ninguém Doeu, andava, voltei a gatinha, não me queria Eu tô de cinquentinha, é queda todo dia A minha cinquentinha é melhor que a pop 100 Eu vou pra onde eu quero e não digo nada a ninguém Não precisa de capacete, de viabilitação Também não pode andar bichinho, pega o tremão Pega o meu cinquentinha e saio por aí Porque sei que é polícia Para, para, documento do veículo de habilitação, por favor Para aí, seu guarda, esse cinquentinha precisa de sinal Você tá indo pra onde? Porra, não explotei, seja a banda do meu coração Vou abrir as perninhas da alma, aceleradinha Na onda da cinquentinha você mexe a boninha Vou abrir as perninhas da alma, aceleradinha Na onda da cinquentinha você mexe Vou acelera, vou acelera sem parar Na onda da cinquentinha todo mundo vai dançar Vou acelera, vou acelera sem parar Na onda da cinquentinha todo mundo vai dançar Acelera, vou acelera sem parar Na onda da cinquentinha todo mundo vai dançar Acelera, vou acelera sem parar Na onda da cinquentinha pode Ei! Isso é vai escavar nos teclados Quando eu andava perto, eu tinha, não me queria Eu tô de cinquentinha, regata todo dia A minha cinquentinha é melhor que a pop sem Eu vou pra onde eu quero e não digo nada a ninguém Quando eu andava perto, eu tinha, não me queria Ela é quinta de cinquentinha, regata todo dia A minha cinquentinha é melhor que a pop sem Eu vou pra onde eu quero e não digo nada a ninguém Vocês sabem que eu andava perto, eu tinha, não me queria A violitação, não, não pode andar, bichinho Pega outra mão, pega minha cinquentinha E saio por aí, porque sei que é polícia Para, para, documento por veículo e habilitação, por favor Para aí, seu guarda, cinquentinha, precisa disso não Você tá indo pra onde? Porra da sua deseja, apalhando o meu coração Ou a minha cinquentinha dá uma aceleradinha Na onda da cinquentinha, você mexe em harmonia Ou a minha cinquentinha dá uma aceleradinha Na onda da cinquentinha você mexe Ou acelera, acelera sem parar Na onda da cinquentinha todo mundo vai dançar Ou acelera, acelera sem parar Na onda da cinquentinha todo mundo vai dançar Pega a pressão E ser a mais desejada ao debaixo Bota pra descer Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá E hoje é festa, tô a fim de zoar, tá com a tequila, rei de lebe ou de pá Convida a mulherada, roupa, colar com nós, e o patrão jogou, a coisa melhorou Eu não uso dinheiro, meu cartão não tem limite, e no meu carro tem até uma suíte Aqui são mulherada, ou pode degustar, que aqui nós vamos, que aqui nós patrocina Ou pode, pode, ou pode, pode degustar, que aqui nós vamos, que aqui nós patrocina Ou tamo tamo, ou tamo tamo, ou tamo na ostentação, ou patrocina porque aqui nós é patrão Ou pode, pode, ou pode, pode degustar, que aqui nós vamos, que aqui nós patrocina Ou tamo tamo, ou tamo tamo na ostentação, ou patrocina porque aqui nós é patrão Eita pressão! Para com a desejada sim! E hoje é festa, tô afim de zoar, tá com a tequila, rei de lebe ou de pá Convida a mulherada, roupa, colar com nós, e o patrão chegou, a coisa melhorou Eu não uso dinheiro, meu cartão não tem limite, e no meu carro tem até uma suíte Atenção mulherada, ou pode degustar, que aqui nós vamos, que aqui nós patrocina Ou pode, pode, ou pode, pode degustar, que aqui nós vamos, que aqui nós patrocina Ou tamo tamo, ou tamo na ostentação, ou patrocina porque aqui nós é patrão Ou pode, pode, ou pode, pode degustar Aqui nós banca, aqui nós patrocina Ou tamo, tamo, ou tamo, tamo as tentação Nós patrocinamos porque aqui nós é patrão Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais Eu não uso dinheiro, meu cartão não tem limites E no meu carro tem até uma suíte Atenção mulherada, ou pode degustar É que nós banca, aqui nós patrocina Ou pode, pode, ou pode, pode degustar É que nós banca, aqui nós patrocina Ou tamo, tamo, ou tamo, tamo as tentação Nós patrocina porque aqui nós é patrão Ou pode, pode, olha aqui, pode degustar É que nós banca, aqui nós patrocina Ou tamo, tamo, ou tamo, tamo as tentação Nós patrocina porque aqui nós é patrão Música Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Pouco a pouco eu tô tentando arrumar ela todinha A minha namorada tava com o peito mole Amassado e pregado, gritando o boy boy Montei bota silicone, reformei ela todinha Agora ficou sarado, eu tô vindo a de pendurinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Pouco a pouco eu tô tentando arrumar ela todinha Eu vou dar uma caprichada no bumbum dessa mulher Ela fica bonitinha do jeito que o papai quer Uma lipospiração, reta que chega ao fim Eu vou ser feliz no seu lado e ela ganha uma dona em mim Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Pouco a pouco eu tô tentando arrumar ela todinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Pouco a pouco eu tô tentando arrumar ela todinha A minha namorada tava com o peito mole Amarrada e pregado, gritando o boy boy Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela, agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Pouco a pouco eu tô tentando arrumar ela todinha Vou dar uma caprichada no bumbum dessa mulher Pra ficar bem bonitinha do jeito que o papai quer Uma lipospiração, reta que chega ao fim Eu vou ser feliz no seu lado e ela ganha uma dona em mim Eu vou botar silicone na minha namoradinha Já botei nos peitos dela e agora vai ser na bundinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Eu vou botar silicone na minha namoradinha Sente a peça menino E venha dançar Vem se sacudir, vem andar, vem pra cá acudir E vem dançar, vem se sacudir, vem andar, vem andar, vem pra cá acudir Bate palminha, essa mudinha, entra no clima, só alegria Bate palminha, essa mudinha, entra no clima, só alegria Se liga meu irmão, vem pra cá curtir, a noite começou, beijo de vestir Tô chegando de gatinha, muita adoração, vamo dançar juntos, o som nesse efeão Bate palminha, essa mudinha, entra no clima, só alegria Bate palminha, essa mudinha, entra no clima, só alegria E vem dançar, vem se sacudir, vem andar, vem andar, vem andar, vem andar Vem pra cá curtir, vem dançar, vem se sacudir, vem andar, 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 vem andar E aí meu irmão, vem pra cá curtir, a noite começou, deixa eu divertir, vou chegar de gatinha, vou dar adoração, vamos dançar juntos, vou só nesse afrão. Bate fombinha, fecha mudinha, entra no clima, só alegria. Bate fombinha, fecha mudinha, entra no clima, só alegria. Bate fombinha, fecha mudinha, entra no clima, só alegria. Bate fombinha, fecha mudinha, entra no clima, só alegria. Alô Paulinho, pra galera de Caraíba do Norte, agora com o Tic e Césio Flores Desejo. Essa é a desejada. E é forró, é bagaceira, é festa no interior, todo mundo tá dançando, e aqui tá show. É forró a noite inteira, é festa no interior, todo mundo tá dançando, e aqui tá show. E é forró, é bagaceira, é festa no interior, todo mundo tá dançando, e aqui tá show. E aqui tá show, é forró a noite inteira, é festa no interior, todo mundo tá dançando, e aqui tá show. E me chama pra dançar. 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 Toda vez que você vêm me ver, eu gostaria doy's fazer pra te agradar. O seu toque já me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder, é um desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater, eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor, quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a vida e a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque já me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder, é um desejo de querer não mais parar Que quando teu coração bater, eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor, quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a vida e a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco 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 pra te amar Puxa, Maurício Carvalho Sérgio Cláudio Desejo, ouvindo E o Pisa, sul Sérgio Cláudio Desejo Melhor do porrazão pra você curtir Já consegui quase tudo que sonhei Vendei barreiras, mas foram todas vencidas Falta você que ainda não conquistei Mas vou lutar pra ter você na minha vida Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser tua paixão Vou mudar duro, meu amor, vou mudar duro Vou mudar duro, conquistar seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Vou mudar duro, meu amor, vou mudar duro Vou mudar duro, conquistar seu coração Nem que eu tenha que matar o milhão por dia Nem que eu encontre nos caminhos de sabor Nem que eu tenha que enfrentar uma guerra fria Mas é só meu, é só meu o seu amor Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Vou mudar duro, meu amor, vou mudar duro Vou mudar duro, conquistar seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Vou mudar duro, meu amor, vou mudar duro Vou mudar duro, conquistar seu coração Chegando mais um sucesso pra você curtir dançar Pode desejo, a desejar tá vivo pra você Olha que eu tô curtindo a noite com o meu som ligado Chegou a Patricinha dançando até embaixo Ela ficou pirada com o meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a Patricinha já ficou no grau Só quer ouvir meu som O meu som é pau, pau, pau Meu paredão é pau, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Meu paredão é pau, 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 pau Ai que delícia Pode desejo, a manhã já tá vivo pra você Olha que eu tô curtindo a noite com o meu som ligado Chegou a Patricinha dançando até embaixo Ela ficou pirada com o meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a Patricinha já ficou no grau Só quer ouvir meu som, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Meu paredão é pau, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Meu paredão é pau, pau, pau Essa é esse forte desejo Apaixonando o seu coração A mais desejada ao vivo pra você Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria um medo Seria acordar e não estar com você Chega a dar tremedeira Um mal na barriga Queima demais Não suporta a briga Ciúmes demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonito Que cheiro gostoso Que vim de você Mas se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brincando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Eita coração apaixonado Falando de amor Explode o desejo Ao vivo pra você Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar e não estar com você Chega a dar tremedeira Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta brigas Ciúmes demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonito Que cheiro gostoso Que vim de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Música 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 Essa é pra você curtir, se pode desejo Vou falar que você tá de namorado novo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando, e se maldizendo, o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Seu orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte não, que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim, que não quer assumir Sei que tá com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim, que não quer assumir Sei que tá com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Essa é pra você curtir Eu ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando, e se maldizendo, o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte não, que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim, que não quer assumir Sei que tá com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo O meu brilho você quer Meu perfume você quer Você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Só falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Essa história é o desejo A mais desejada ao vivo pra você Amor, menina cabelos Aqui é a brada especial O meu brilho você quer Meu perfume você quer Você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Já falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer Eu sou a diva que você quer confiar Se tem mole, te limpa, tem um tolhinho Também demora, não faz mal Mas o olho te dá um espregado O meu brilho é natural O olho que não te pega Eu te dou uma escovada Toma vergonha na cara Sai pra lá, posso ficar O meu brilho você quer E o meu brilho você quer Você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Já falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Sopro de ressaca Mas não morro de amor Sopro de ressaca Avisa aí pro teu orgulho Que a minha saudade Criou vergonha Virou felicidade Sopro de ressaca Não morro de amor Ainda te amo Mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas Que mundo dá Não adianta Passa o tempo que passar E eu tenho certeza O mundo vai girar E ainda nessa vida Você vai me pagar Oh, oh, oh Sopro de ressaca Mas não morro de amor Oh, oh, oh Sopro de ressaca Mas não morro de amor Oh, oh, oh Sopro de ressaca Mas não morro de amor Oh, oh, oh Sopro de ressaca Avisa aí pro teu orgulho Que a minha saudade Criou vergonha Virou felicidade Sopro de ressaca Não morro de amor Ainda te amo Mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas Sou muito fã das voltas Que mundo dá Não adianta Passa o tempo que passar E eu tenho certeza O mundo vai girar E ainda nessa vida Você vai me pagar Oh, 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 oh Sofro de ressaca Mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Mas não morro de amor Oh, 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 sopro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 sopro de ressaca Explode desejo ao vivo pra você, a desejada Pensa aí pro teu orgulho e que a minha saudade Criou vergonha, criou felicidade Sopro de ressaca, não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que o mundo dá Não adianta passar o que passar E eu tenho certeza o mundo vai girar E ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 sopro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 sopro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 sopro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 sopro de ressaca Oh, 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 oh Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado Será, será, será Diz que me odeia, mas teu coração me ama Diz que me quer longe, mas sonha nós dois de coxinha na cama Todo mundo sabe que por mim você é louca Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua Onde tem ódio tem amor Onde tem fumaça tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos é voltar de novo Onde tem ódio tem amor Onde tem fumaça tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos é voltar de novo Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado Será, será, será Diz que me odeia, mas teu coração me ama Diz que me quer longe, mas sonha nós dois de coxinha na cama Todo mundo sabe que por mim você é louca Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua Onde tem ódio tem amor Onde tem fumaça tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos é voltar de novo Onde tem ódio tem amor Onde tem fumaça tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos é voltar de novo Isso é Maurício Carvalho nos teclados Ô, bota aliança no bolso Vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Ei, essa nova onda Mas eu só vai especialmente pra quem é comprometido Açaí pra forró, açaí que açaí escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Pra mulher zangada presente é um calmante Eu não deixado em casa e nem abandono o amante Eu tô causando um peso, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa, mas na rua vagabundo Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E essa vai especialmente pra quem é comprometido Açaí pra forró, açaí que açaí escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Pra mulher zangada presente é um calmante Eu não deixado em casa e nem abandono o amante Eu tô causando um peso, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa, mas na rua vagabundo Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Desde o que fez ainda me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez ainda me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Música